Tô bolando o plano que esse ano eu fico rico Investimento foda, Euridola, terra e cripto Minha mente não para, ela tá parecendo um livro Contendo várias páginas e nem tô no início Passei no Veloso, tocando trambolho em 2018 Lembro quando eu andava a pé Me tiro do escroto só porque eu não tinha o truco Agora nós tá pra suco quebrando várias mulheres Sai de pé, vai lá, fica em casa, sai fora não dá Fiel na orinha querendo brincar, vai no destino do lado de lá Roncaria forte lá no baile do MK Com duas do Skank eu mandei resgatar Traz a bala, traz o MD Hoje a noite é longa, motelzinho, casa, bebê Traz a bala, traz o MD Hoje a noite é longa Nós é tendência, mas nem sempre foi assim Sofri calado quantas noites nem dormir Duas garrafas no MK, nós é pouco Nós tem sede de vitória que veio depois de luta e muito sufoco E nós brinda chamas gringa Mã passada, nós instiga elas Segue no Insta, me acompanha todo dia Essa novela preferida que passa na tela Nós se brinda vai pras pistas No quesito, nós é o carro chefe Falou que brisa que gosta das melodias Então vou falar bem baixinho cantando no ouvido dela O MK, peão de maloqueiro Entra casado, pode sair solteiro O DJ Boy, coleção de modelo Olhos favelados, contando dinheiro Tô brisado, desbaratinado Cabelo platinado, misto no Soraya No Vila Red, neguinho desenrolado De foguetão dourado, elas grita que me ama Quando o beat é sete, sete golpes de Messi Sete, bandida na cama Sete noitadas seguidas E mais de cem mil contei essa semana Sabe, mano, tigre, bala nos patife Meu fuzil de grife tá cantando mais que eu Beat com a dourada, mais dando risada Vivendo tudo aquilo que o futuro prometeu É que tatuado, não sobra mais espaço Tatu na cara, eu faço Gamba, é parar de drama Mike, é a siga, capital paulista 4M na pista, roncando de bacana Tô brisado, desbaratinado Cabelo platinado, misto no Soraya No Vila Red, neguinho desenrolado De foguetão dourado, elas grita que me ama Então vai Vai ser um bolo, uma trave que hoje tem um Coringão na TV Lembra a positividade que hoje em dia é difícil de ver Que agora não é vaidade, então vai na moral Pra não se ter por cedo, que não tem necessidade O fim é triste Felicidade e humildade, hoje eu tô bem machucado Planejando o futuro, só focado no lucro Via X, R, R, Z de hoje é marchar no mundo Mais consciente, até bem louco, eu me esquivei Tudo vulco, vulco, é muito moromano e malandragem é pouca Vem com a minha cara, depois as idéia é outra Gênio da lâmpada, hoje é nóis faluca Faz sua demanda, os menor faz chover, garopa E nóis brinda, chama as gringas Mó passada, nóis instiga elas Segue no Insta, me acompanha todo dia Sua novela preferida que passa na tela dela Nóis se brinda, vai pras pistas No quesito, nóis é o carro-chefe Falou que brisa que gosta das melodias Então vou falar bem baixinho cantando o ouvido dela Algo, cacife, gelo, whisky e pique, pássaro e alpiche Elas fisca o drink e de forte requite Muito rachiche, nóis segue naquele pique Terro da tocha, pique As bebezinha tão querendo o perdão da city Maloca de respeito, cara, dede grife Boy no beat, acerta o hit, reboada sem limite É mica, loja e é onde nóis reside E tem de silicone aplique Para as diretrizes que se encontram na Zoom Pra sentar pro crime Lá, nóis manda dezessete preocupar com o Pix Bebez, cê tá com o Harry, o Max e o Wig Emica, lota o camarote De presença, vip, que hoje nóis tá com o pacote E quer pute drink, se o som toca de J-Boy Elas dança e se exibê Joga nos maloca, chique Elas vêm por causa do dinheiro Antigamente não era bem assim Hoje no Emica, vai ser fogo no puteiro Nem vou mandar o Pix e ela vai dar pra mim Enquanto se não traz celular Tem band não pode arrastar Amelie Duke não vai te salvar Não tira de gelo, só vai apagatar A quadrilha hoje vai tá sem massagem Atriz da Globo perdeu a dignidade E a novela perdeu uma celebridade Isso que acontece depois que vai nem me cá Isso que acontece depois que vai nem me cá Isso que acontece depois que vai nem me cá Não encosta que os amigos tá de peça Tá gatilhado, destravado pra tirar E a inveja não vem de desconhecido Vem como bom amigo pra tomar o seu lugar Mas deixa pra lá Pesta de me cá de maluqueiro Cê entra casado e cê pode sair solteiro Eu não vou namorar, eu vou me apegar Só se for nas garrafas nos é de boi no gelo Pesta de me cá de maluqueiro Cê entra casado e cê pode sair solteiro Eu não vou namorar, só vou me apegar Só se for nas garrafas nos é de boi no gelo Nós brinda chamas gringa Mão passada, nós instiga elas Segue no Insta, me acompanha todo dia Sou novela preferida que passa na tela dela Nós se brinda, vai pras pistas no quesito Nós é o carro chefe Falou que brisa que gosta das melodias Então vou falar bem baixinho cantando no ouvido dela O MK, peão de maluqueiro Entra casado, pode sair solteiro DJ Boy, coleção de modelo Olha só de lado e mostra no dinheiro Eu já nem sei se eu combino com o amor Fui dar meu coração pra quem não me valorizou Às vezes eu tô sozinho no labirinto do quarto Pergunto qual o sentido pra minha vida ter tomado, né? Será que é eu sozinho? Será que a gente junto? Ou será que a Z voada não é MK e fé pra tudo? Eu vivo num ar de indecisão Coração calejado aprendendo com a volta que dá o montão E a morena do centro eu só lamento Verdadeira sem noção deu pancada no sentimento Agora eu vivo as madrugada, a noite e as balada O gelo que ela me deu boia no copo com a bala Sem caô nem palhaçada Privando de ilusão Talvez eu aprendi sem professor sua lição Que aqui se paga e se paga eu tô aprendendo com meus erros Talvez eu siga limpo essa linha de desapego É que eu viajo nas danada, eu viajo nas bandida Pode vir de golpe que eu sou a sua vítima Vim é que o sentimento vai dar viagem perdida Que o amor tá em volta e tá sobrando putaria Eu viajo nas danada, eu viajo nas bandida Pode vir de golpe que eu sou a sua vítima Vim é que o sentimento vai dar viagem perdida Tô no baile do MK, seja bem-vinda putaria bandida Atraquei pesadão de praga no baile do MK E quem tá no toque do beat é o DJ Boy e o NK Tá fazendo vários hits pras partes ia dançar Elas rebola na frente, os maloca atira Só um menino bom, atragou de torpedão Hoje nós tá firmão, mas nós antiga não Então nós foi pro corre, nós não contou com a sorte Nós só contar com Deus e o resto um forte forte Pra dar sorte, pra quem quer bater de frente Vai ter que se esforçar que o pai tá com os motor potente Pensamentos a frente, mudou a rota do leme Investe em beat, corre pra colher PM Nessa levada cabulosa, tô com o DJ Boy no lounge do MK Essa levada é gostosa, tô com o DJ Boy pra escolher o jantar Essa levada pra casa, no banco de couro na pós-printa Seu fiz é o convite, diz qual não aceita Nessa levada cabulosa, tô com o DJ Boy no lounge do MK Essa levada é gostosa, tô com o DJ Boy pra escolher o jantar Essa levada pra casa, no banco de couro na pós-printa Seu fiz é o convite, diz qual não aceita Vim, nós brinda, chama as gringas Mã passada, nós instiga elas Segue no Insta, me acompanha todo dia Sou novela preferida que passa na tela dela Nós se brinda, vai pras pistas No quesito, nós é o carro-chefe Falou que brisa que gosta das melodias Então vou falar bem baixinho cantando no ouvido dela O MK, peão de maloqueiro Entra casado, pode sair solteiro DJ Boy, coleção de modelo Olhos favelados, conta no dinheiro O MK, peão de maloqueiro Entra casado, pode sair solteiro DJ Boy, coleção de modelo Olhos favelados, conta no dinheiro DJ Boy, coleção de modelo Olhos favelados, conta no dinheiro DJ Boy, coleção de modelo Olhos favelados, conta no dinheiro